Galera, mais um corte aqui no Resenha com TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Leandro, tem Tinder? Cancelei. Cancelei, 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 cancelei o meu. Cancelei o meu, mano. Tava dando muito problema aí. Eu cancelei, nego, tava printando minha foto. Falei, cara, pô, tô solteiro na pista aí, cara, mas pô... Mas não acreditavam que era você? É, muitos não, mas eu falei, pô, cara... Mas teve um que eu me ferrei, mano. O que aconteceu? Marquei com o pessoal, quando eu fui ver, era outro. Eu falei, não, porra, isso não é pra mim, não. Isso não é pra mim, não. Eu fui, pô, peguei a rua e falei, ah, passei no carro, entendeu? Quando eu vi, eu falei, não, não dá, não. Era muito diferente. Era derrota, era derrota, era derrota. Era 7x0? Não, cara, tipo assim, eu faço uns trabalhos assim que dá pra jogar. Caridade, de caridade. É, entendeu? Mas, porra, não dava, não. Não dava, não, porra. E essa é a maior derrota da carreira? Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Já tive outras derrotas, mas essa aí... Já teve alguma derrota na época do auge lá, do futebol, pra ajudar amigo? Já, 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 já. Vários. Vários. Eu judei vários.